O que é que nós temos no programa de hoje? O argumentista da série da Psica Radical, Aposta que Amas, e nós também vamos mostrar o nosso talento para a representação. E não é nada pequeno o nosso talento, ele vai ficar muito surpreendido, de certeza absoluta. Para além disso, é dia de compras da Rita, com os melhores produtos que a Rita achou na internet que ela tem, que é lenta. É uma internet lenta, que o seu computador bloqueia regularmente. E eu, pela primeira vez na vida, dei uma dica de informático a alguém. Eu disse que era o controle alto de elite. Fiquei muito contente. E vá lá, não funcionou absolutamente nada. É verdade, vamos avançar por isso, só por causa disso. Sim, e vamos também receber a Sofia Matos Ribeiro do blog Migalha, e vai também avaliar qual de nós é o melhor cozinheiro. Estamos tão simples, tem uma tarefa tão simples. Vai ser fácil, na verdade. Eu acho que vai ser muito fácil. É verdade, é verdade. Obrigado, Rita. Ainda bem que concordas. E é precisamente por termos a Sofia, do blog e o site também, a Migalha, que nos vem falar sobre tudo o que ela escreve por lá, das suas receitas e tudo mais. Que nós decidimos fazer este tema hoje. Nós queremos saber... Espera lá, espera lá, deixa-me fazer assim e tu mandas. Espera lá. Quando quiseres. O que sabe, Farah? Tcharam! Achas que sabes cozinhar? É esse o nosso número de hoje. Achas que sabes cozinhar? Bom tema. É um excelente tema. Diga-nos se acham que sabem cozinhar. São daquelas pessoas que, como eu, não só acham que sabem, como têm a mania que sabem cozinhar, que é pior ainda. Se gostam de cozinhar, se não gostam, o que é que vocês gostam mais de fazer, que tipo de fratos, tudo. Contem-nos tudo sobre isso. E liguem para aqueles números que a Rita vai dizer fazendo gestos com as mãos. 214434852 ou 214434847. Porque o 7 é assim, toda a gente sabe. Próximo podia pôr com 21... Ah, vai, não interessa. E há também o 214434... Já te sabes os dois? Ah, disse os dois. 214434852 ou 214434847. Temos também o quê? Um Skype. Temos também um Skype espetacular. Podem ensinar-nos em curso.circulito.estudio. E também podem participar no tema no Facebook e no Twitter, através da hashtag CCAlsars. Podias fazer assim... Não faço assim só. Esta. Use a nossa hashtag para assim então no Twitter, no Facebook, adicionem-nos no Skype e digam-nos se acham que sabem cozinhar. Tu és dessas? Ah pá, eu sei cozinhar, sim. Não é que têm mania, eu sei cozinhar. Melhor prato, especialidade. Melhor prato... Nem pensa, é aquele. É mesmo verdade. Melhor prato, camarão. Camarão quê? E sapateira. Camarão frito. Camarão frito? É verdade. Camarão frito. Pões alho, muito alho. Põe muito alho, bebê. Ah, tem que se pôr muito alho. É alho com força. É verdade. Alho com força, bebê. E o alho não pode queimar muito, mas já lá vamos, não é? Já lá vamos. Pessoal é queimar. És o maior na cozinha, ou... Se achas que és o maior na cozinha, ou se tivesses de te alimentar a ti próprio, comias arroz com atum todos os dias, como mais vezes eu faço. És do género que nem sabes trelar um ovo. Então temos um vídeo para ti, que é um vídeo exemplificativo. Vais aprender com isto. Tomem notas. 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 Portanto, se não sabiam estralar o ovo, agora sim. Agora a vossa vida vai mudar. Cresceu água na boca. Como que é de onde é que tu aprendeste a cozinhar? Eu aprendi a ver tudo mesmo. Era muito nova, eu estava nos escoteiros, nós nos escoteiros cozinhávamos. E fazias uma lareira, um fogo só para estralar o ovo. Nós dava para levar um fogão, os campingados, que eles dormem mais, não é? E fazia, sei lá, arroz, massa. Massa com atum, a minha especialidade durante muitos anos, quando vivia com outras pessoas que, tal como eu, também não eram especialistas a cozinhar, foi massa com atum. Fazia uma excelente massa com atum. É impossível fazer uma excelente massa com atum. Não, não, é verdade. Consigo fazer uma boa massa com atum. A massa com atum em si já não é boa. Não, mas eu ponho um molho, fazia um molho especial para o atum de tomate. Era muito fixe. Ah pá, sim, eu sei bem como é que é, toda a gente usou esse molho. Não, não, não. Eu ponho o que? Eu ponho o tomate no atum, fazia ali o refogadozinho. Um ganda refutado. Um molhinho, uma molhenga para ficar. Um molhenga, uma molhenga para ficar. Um molhenga, uma molhenga e tudo. Um molhenga. Uma molhenga, dizeste uma molhenga. Uma molhenga, é molhenga cozinha. Molhenga, não sei. Mas depois passei, quando vivi com a minha namorada, ela é muito boa cozinheira e eu tive que comer para o mar e sou muito competitivo. Ela faz cachupa, ela? Cachupa é de Cade Verde, não é? Sim, mas ela é portuguesa. Eu sei, eu sei. Eu sei, mas... Estou brincar. Não, a família dela é de Cabo Verde. Ah, tem uma febre de... Tem uma coxela de Cabo Verde. Não te vou dizer se ela tem febre ou não de Cabo Verde, mas ela não sabe cozinhar cachupa, nem falar cariolo, nem gosta de quizomba, felizmente, por isso é que não mora aqui. Ah, mas cachupa, eu gosto de cachupa para casa. A cachupa eu podia fazer à vontade. Eu não me importava, eu adoro cachupa. Eu não sei muitas coisas de outras nacionalidades, infelizmente. Eu é mais cenas à toga. Eu gosto muito de chinês. Pato Pequim, eu adorava ser a cara do Pato Pequim. Eu adorava fazer publicidade ao Pato Pequim. Adorava. Coma Pato Pequim. Coma Pato Pequim.